Salve Legião, bem-vindos a mais um vídeo, Centurion aqui e eu sou o seu guia para mais uma gameplay aqui de Valheim. Nós chegamos no nosso capítulo final aqui da nossa série de Valheim, vamos aí ir ao de encontro do último boss do jogo e aí finalizamos aí de fato a nossa série aqui de Valheim. Foram 14 episódios onde nós abordamos todos os aspectos do jogo, desde o primeiro boss, os aspectos iniciais e tudo o que você precisa saber para se dar bem aqui no jogo. Agora chegou a hora do nosso capítulo final, é o enfrentamento do último boss do jogo, é um boss muito complicado, difícil e que a gente vai tentar aqui fazer de forma solo, bem complicado, é um boss forte, tem ataques muito fortes e você vai precisar aí estar com todas as mecânicas bem alinhadas para conseguir se sair bem. Ainda não é o último vídeo de Valheim, nós vamos ter mais vídeos, mas aí já vai ser uma pegada relacionada a mods. Essa série survival que a gente fez, quase que do início ao fim, demonstrou bem aí que o Valheim é um jogo que tem muitas possibilidades e que você, claro, vai se dar bem. Vamos falar do nosso último boss? Se você chegou até aqui, certamente você já deve aí ter entendido como funcionam as mecânicas para encontrar e para invocar os bosses. O último boss não é diferente, ele está correlacionado ao bioma planície, né? E é um boss que você vai precisar encontrar esta estrutura aqui para fazer a invocação. Assim como os outros bosses, você vai ter uma runa que vai fazer a localização do boss no seu mapa e você vai ver aqui que eu morri diversas vezes para me acostumar às mecânicas e para trazer esse vídeo aqui para você. Não prometo também sair de forma ileso nessa aventura, porque é bem difícil, tá? É um boss complicado de ser feito. Para você fazer a invocação desse boss, assim como aconteceu nos outros bosses, você vai precisar de alguns itens em específico. Nós tivemos aí todos os itens, foram ossos, foram óleos, foram sementes. E aqui no nosso último boss é a nossa Totem de Falling. É um Totem que você vai encontrar aqui mesmo no bioma planície. E a forma mais fácil, embora não seja a única de encontrar esse Totem, é matando os Falling Furiosos. É o mob mais poderoso aqui desse bioma e você também vai precisar aí tomar certas precauções na hora de fazer o enfrentamento dele. Esse Totem também pode ser encontrado em algumas estruturas aqui mesmo no bioma planície, mas mais comum mesmo é o drop aí desses Falling Furiosos. Você certamente aí, se chegou até aqui, já se deparou com uma série deles e provavelmente não vai ter dificuldade. Colocando os nossos Totens aqui, nós já podemos aí de fato invocar o nosso boss. E antes disso nós vamos falar sobre equipamentos. Equipamentos aqui vai ser os melhores possíveis dentro do contexto de Falling que você chegou até aqui. Tudo que você tiver de melhora, você vai utilizar aqui. Mas dois itens são primordiais. O primeiro deles é esse poção aqui, é a poção de hidromel muito saudável que vai recuperar sua vida quando for necessário. Mas há algum, aqui o vinho de cevado com resistência a fogo, também é importante porque o boss tem alguns ataques que dão o debuff fogo e você vai precisar desse hidromel pra se sair bem aqui no enfrentamento. São três ataques primordiais do boss, são todos em área, são ataques bem complicados de se lidar e o mais perigoso de todos é o meteoro, né? Que ele lança uma série de meteoros na direção do player e você vai precisar lidar aí com esta ameaça. Vamos pro nosso enfrentamento aqui. Vamos não cometer o erro que a gente sempre comete de fazer o enfrentamento sem food, né? Então vamos esperar recuperar um pouco. Infelizmente a nossa série aqui de Valheim não deu tão certo quanto eu gostaria, tá? Nossos vídeos, a maioria deles, embora a gente tentou aí explicar bem, abordar todos os pontos, fazer ligação de todos os biomas, foram muitas poucas visualizações, mas eu acredito que conforme o jogo vai crescendo, essas pessoas que estão atrás desse conteúdo vão aí chegar de alguma forma aqui nos nossos vídeos. E eu praticamente nesses 14 vídeos que nós fizemos, 14, 15 vídeos, nós abordamos todos os aspectos do game, desde o início, né, lá do low level, mid game e agora no high end e chegamos no fim, no end game do jogo, aqui pra trazer pra vocês. Fizemos todos os bosses e esse é o nosso boss final. Vamos lá. Vamos conhecer esse carinha aqui? O nosso... A nossa caveira, uma metade de uma caveira, né? Uma caveira amaldiçoada. Iagluffs, ou Iaglute, ou como você quiser aí fazer, né? A pronúncia não vai estar correta, até porque nós estamos falando de um idioma difícil, muito difícil de ser pronunciado, que é o idioma lá dos vikings. Esse boss é uma metade de uma caveira e veja bem que eu, pra fazer o enfrentamento, eu fiz algumas orifícios aqui, buracos no chão. Esses buracos vão ajudar você na hora da movimentação do boss e também da invocação do boss. Veja que ele já nasceu ali, ó, bugado. Isso é quase que primordial, tá? Pra você ter sucesso de forma solo. Você precisa fazer aqui as estruturas e aí, através delas, ele vai ficar bugado daquela forma. Sendo assim, nós podemos nos aproximar com um certo desdém, não, né? Mas nós não precisamos aí ficar tão preocupados com os ataques deles. E essa é praticamente a única forma da gente fazer solo, tá? Porque a gente vai aí ter muita dificuldade caso a gente for fazer de um combate 1 a 1, né? No combate mais aberto. Matar esses folhinhos aqui. Estamos aí com a nossa... O nosso Mjolnir, como diz o nosso amigo God, né? O nosso machado baseado em habilidade de porrete. Vou recuperar um pouco da nossa vida aqui. Usar o nosso hidromel. E eu também quero usar aqui o nosso vinho de resistência a fogo. Também vou usar a nossa habilidade. A nossa habilidade da massa óssea que vai nos ajudar a tomar menos dano. E aí, chegou a hora de nós ter... Eita! Um bozinho bem complicado de ser feito. Ele ficando bugado aqui você vai, né, claro ter algum risco mas o risco fica bem diminuído. Então vamos matando aqui tirando um pouco da vida dele com toda a calma possível. Temos meteoros agora. Fazer aqui e agora vamos dar um pouco de... Vamos tentar dar um pouco de dano nele. Isso aí. Beleza. E é assim que a gente faz, tá? As mecânicas são essas. Vão matando aqui o nosso boss devagarinho e quando a gente estiver bem pertinho do final aqui a gente volta para o vídeo não ficar tão longo assim. Tchau, tchau. 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 Nós estamos finalizando aqui o nosso embate com o quinto e último boss é o embate solo que exige um pouco mais de paciência e em grupo exige alguns cuidados aí para você não acabar perdendo completamente a sua PT. Boss com certeza mais difícil aqui de Valheim e as mecânicas que você precisa respeitar são basicamente essas. Eu quis trazer essas mecânicas logo aqui no final do vídeo para que você também perceba. Eu fiz alguns buracos aqui ao redor da arena, né? do altar, do boss, mas isso não funciona tão bem em todas as vezes. No início do boss, ele estava bugado, ele acabou saindo e aí nós tivemos que optar pela mecânica de proteção aqui dos pilares que estão em volta ali do nosso altar. Feito isso, é quase que um jogo de paciência. Você precisa ficar fazendo toda essa movimentação e avançar quando você achar que está seguro. O boss vai ter um pequeno pause. Ele vai pausar um pouco seus ataques depois de que ele tenha usado o meteoro e depois de ele ter usado a explosão elétrica. Então, este é o time ideal para você avançar. Se você estiver jogando em dupla você pode encontrar esse time ideal e você, obviamente, vai dar muito mais dano no boss. Outra coisa também é que eu não vim que eu acabei me esquecendo de trazer mais poções que poções são indispensáveis para a luta aqui e poderiam dar um pouco mais de velocidade ao nosso embate. Está recuperando a vida? Eu vou quebrar ele aqui. Eu acho que agora ele vai. Isso aí. Ixi, estou morrendo. Acabei me desligando um pouco. Não tem problema. A gente já morre e já volta lá na nossa base. Então, basicamente, são essas as recomendações para você estar enfrentando o boss. Este é um boss que solo você vai ter que tomar cuidado. Em grupo, também aponta um pouco de medo aí justamente porque ele tem diversas mecânicas que dão bastante dano. Mas, ao finalizar aqui, você certamente aí chegou ao fim deste game. E eu, é claro, também me despeço aqui da série de Valheim. Estou muito feliz porque é mais um jogo que termina, né? E triste porque é um jogo que a gente chega ao fim, né? Que a gente finaliza, né? Eu já tinha feito algumas outras vezes para testar as mecânicas. E vamos colocar aqui fora alguma coisa. Beleza. Vamos voltar lá para o nosso altar. Eu também quero mostrar para vocês a primeira base que nós fizemos aqui em Valheim. Primeira base que a gente fez. Para que vocês vejam. Antes da gente colocar o nosso quarto e último, né? Troféu. E aí acompanhar o display final da nossa história. Apoie aí a nossa série de Valheim, deixando a sua curtida, tá? Curtir é tão importante quanto você visualizar. Porque, obviamente, existe uma mecânica dentro do YouTube e quando você curte algum vídeo, você está indicando que aquilo tem relevância, tem qualidade. Então, eu sempre peço aí que o pessoal avalie e curta mais esse capítulo, né? E o nosso capítulo final aqui de Valheim. Essa é a nossa primeira base. Foi aqui que é onde a gente começou a nossa... A nossa estrada aqui em Valheim. Essa base foi construída pelo God também, né? O God é um grande construtor de Valheim. Tem uma série toda especial. E ele acabou não finalizando, mas aqui ao lado seria também uma espécie de castelo. Ótimo, né? Aqui todas as nossas bujigangas. E vamos lá para o nosso altar. Base de gelo, base... Altar. Para nós finalizarmos aqui a nossa aventura, né? Chegarmos ao fim. Mais dois vídeos serão lançados sobre mods. Então, fique tranquilo aí. Saia aqui. Aqui, 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 aqui. E vamos encontrar aí o nosso derradeiro final. Estamos no nosso altar, o altar inicial. Primeiro boss, segundo boss, terceiro boss e quarto boss. Todos eles nós temos vídeos aqui no canal, se você quer tirar dúvidas também. E de forma só. E agora o nosso quarto e último boss. Vamos ver. Finalizando aí a nossa... Se nosso corpo aparece para dar alguma mensagem. Não. Ativar aqui. Tempos longínquos. E aí a gente já tem acesso à última habilidade com a nossa... A nossa esfera aqui de altar completa. Ficamos por aqui. Obrigado às pessoas que apoiaram e assistiram a nossa série de Valhain aqui. Finalmente, né? Tudo que começa tem que terminar, obviamente. E esse é o nosso final de Valhain da nossa série, da nossa gameplay, né? E eu fico aqui e me despeço. Mas também deixo o convite para vocês acompanharem as demais séries que começam. Próxima semana, Dynasty. É um jogo que eu estou tentando começar a jogar. E é isso aí. Até uma próxima.